Eu procuro às vezes uma canção que me traga coisa sobre o coração São dois adórios pra te encontrar, de algumas notas pra te ensinar Eu peguei o lado desse papel, de o que eu fiz do céu Eu busquei mais de emoção, sobre amor e paixão Eu comprei o brilho do seu olhar, toda noite eu vejo você chegar Os meus sonhos eu quero amar você, mas a lua não me deixa te esquecer Eu peguei o lado desse papel, de o que eu fiz do céu Arrasquei versos de emoção, sobre amor e paixão Encontrei o brilho do seu olhar, toda noite eu vejo você chegar Os meus sonhos eu quero amar você, mas a lua não me deixa te esquecer Eu peguei o lado desse papel, de o que eu fiz do céu Arrasquei versos de emoção, sobre amor e paixão Eu peguei o lado desse papel, de o que eu fiz do céu Arrasquei versos de emoção, sobre amor e paixão Eu peguei o lado desse papel, de o que eu fiz do céu Arrasquei versos de emoção, sobre amor e paixão O sertinho? O patrão pro abençoante Que a lua não me deixa te esquecer Tá praopersa e pretenda Aêêêêêêê Obrigado.